VAMO LÁ! Aqui ó Aqui ó Boa Ali achei de casinha ali Na rota do pegueiro Isso aí filho Quer ver sangue no zói Eu rochei no maluco lá mas eu perdi a sensibilidade ali na hora Ali me sambei pra caramba Você tá louco Caiu juntinho contigo Sério? Vai morrer então E eu caí aqui em cima Nossa ele caiu mesmo Passou correndo na minha frente Vou matar esse bicho Vem cá Filho da boa senhora Falei que ia matar Isso filho A gente tinha morrido O cara não morreu Passou um outro correndo aqui Passou Vai morrer também Morreu? Na torre 2 Será que tem loot aí? Tem uma arma aqui Ah Esqueci Pulei 2 2 Já era filho Não Ainda bem que eu caí em cima da arma Oh arma de gelo Oh rapaz A arma de gelo Tem gente lá naquela outra parte lá Aí tem atrás de tudo Ai meu Deus do céu Você viu ele? Vi Aí sobe aí mulher A mulher não quer subir não Sai daí Sai daí Achou ele não? Não Não Fiquei preso aqui Agarrado Eu vi porra Era Não era eu não Era um homenzinho Aqui Vou para dentro da casa ver se tem alguém aqui Falei que tinha Matou Matou Nossa é o cara Fim Opa tem mais Limbal na rua Tem dois lá na rua Tem dois lá na rua Ae Cuidado Tá bom no gatilho Na doido Olha tem um caído lá ainda Deixa ele morrer 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 Olha Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Nossa ele me deitou Deitou? Cadê a tua? Tô aí Na sua frente Foi Salvou? Ainda não Ainda não Aqui para mim não tá aparecendo não Mané Ah não Aí agora foi Nossa o Pico está sem cura Vou construir um negócio de cura aqui dentro Caraca o cara apareceu do nada A vida toda Onde você tá vendo? Caraca Olha lá Tá vendo? Tá lagado ele Tô Opa Olha cara aqui ó Aqui na... Vai vai tira 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 Congelei ele Hahaha Matou? Matei Já dei uma congelada nela aqui Essa arma de gelo é top demais Pega ele Não tá lagado não Tá avançando também Nossa ele deu um... Olha Olha Aê Tá doido? Pega ele, eu vou nesse loot aqui. Vambora. Vamos pegar a nave aí. Eu perdi ela. Cadê o trem? Onde que eu vi ela? Mas já pegaram. O cara pegou. O cara roubou na tua cara, Bauta. Ela foi lá pro outro lado. O cara é uma coisa que tem que melhorar no jogo, mané. Muito instante. É por isso que tem um barco. Tu deixou o cara roubar o nosso barco, malandro. Se eu for inútil, eu ia torcer o barco, mano. Caraca, mano. Roubou na cara dura. Roubou na cara dura, mané. Ele nem viu a gente. Viu, não. Medindo a gente. Meteu o pé, deve estar sozinho. Vamos lá, viu? Mas não dá pra acertar aqui, não. Nossa, mas tá longe demais, fi. Minha mira não vai lá, não. Vou trocar de arma aqui, mano. Essa arma é muito ruim. É um tiro só. Eles estão tretando, viu? Vamos flanquear por aqui, ó. Opa, opa, opa. Tomei também de algum lugar. Tomei de algum lugar. Tomei das costas, das costas, das costas. Ela construiu. Eu tô curando. Vou pegar por aqui, ó. Nossa, funciona. Ah, morreu. Nossa senhora. Já tem outro. Vixe, viado. Tem, tem outro. Tem aqui que tá... Não caiu direto. O botão tava abandonado. Caraca. Ela ia morrer porque ela não me viu. Nossa, mas quase me matou. Vamos por ali, irmão. Deixou, miadinho. Esse cara vai viver, vem mexer com a gente. Tu bebalta, vai morrer, fi. Matei só dois. Tô fraco. Tem que matar a gente, mano. Ah, tem sete. Eu roubei essa aqui, ali também. Tu roubou essa daí? Essa foi um ponto pra mim. Tem um gato no jogo. É, o gato aqui tá participando da parada. Vai fora. Cara, esse gato tava sumido, mano. Esse... Esse aí é do mal, hein? Que que é isso? Ih, é mais alto que o cachorro lá, tipo. Pô, tem um rosto ali, velho. Ih, olha lá, maneiro, mano. Tira foto aí, né? Caraca, cadê os caras, malandro? Aí, tomei, tomei, tomei de sniper de algum lugar. Ih, quase me matou. Entra aí. Nossa senhora. Tá lá de cima. Essa daqui é a montanha, olha lá, velho. Tá lá da montanha. Nossa, aí quebrou a gente, ó. Não, aí tá lá mesmo. Vi ele, mas eu não vou conseguir matar ele. Será que eu vou roxando aqui? Tirando ele. E aí? Não. Tá subindo? Roxi, roxi, roxi. Não, vai para o dia que eu tô distraindo ele. Mas eu não tô vendo ele. Lá do outro lado, outro lado, outro lado. Ele daí não, ele daí não. Atrás. Agora eu perdi o visual, B. Vou para o outro lado aqui. Tomei muito dano, mano. Eu tirei um bocadinho dele também, né? Vou para o trás dele. É só do meu. Nossa, mas tá subindo na alerdeza aqui. Ah, tem outro lá em cima, mano. Você matou algum? Não. Atirei, vai. Vai, atira. Nossa, tem dois aqui, velho. Aqui não. Matei um, matei um. Mas o outro tá lá. O outro tá lá. Você matou lá de cima? É, matei os dois, matei os dois. Pô, tem muito tiro nesse daqui de baixo, mano. Ele tava no paraquedas. Ele tava no paraquedas. Não sei, esse cara tava cheio de loot, enfim. Caraca, eu tava com arma de gelo. Esqueci de usar arma de gelo aqui. Ah, eu uso essa arma aí, mano. Essa arma gigante aí. Olha o gigante. Aqui, ó. Aqui, em cima, aqui, ó. Não, a primeira vez que eu joguei, eu tentei pipa, ver se dá uma para mexer, né? Mostrei um trem aqui, senão eles vão dar a agenda. Na minha, né? Olha lá aí. Aí tá lá, tá vindo, ó. Caraca, cara, é só ele. É só ele. Só falta a safe fechar pra ele. É, eu vou ter que descer. Eu tô descendo pro outro lado de cá. Vamos flanquear ele, então. Vamos ver quem ele vê. Ele tá indo pro meio. Dá pra tirar daqui, Balta? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui perto de mim, ó. Calma, calma, calma. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ele não matou nós dois, né? Peraí, peraí. Eu vou congelar ele. Ih, tu veio junto comigo. Aí, aí, aí. Desce, Balta. Desce, desce. Vou congelar, congelei, congelei. Boa, moleque. Rapaz, aqui é nóis, filho. Essa arma de gelo é toque. Caraca. Ah, tu congelou ele no alto, Balta? Dá? É, eu caio. Já jogamos gelo. Ah, tu caiu, né? Ah, entendi. Desci e joga gelo. Tem que ficar pertinho, né? Caraca. Fui de bola. Caralho, 10 na parte. Top 10, hein? Eu roubei quanto a esquerda do tubo aí. É.